Tu quer trocar de lugar comigo? Eu tô muito sem... Olha só, não tô nem aparecendo, não tô sem vida. Não, tô bem aqui, cara. Tô bem. Sério, você é mais alta, eu sou baixa. Mas eu faço a sua vida, cara. Vem aqui. Ai, eu sou baixa. Vai, primeiro vamos fazer a capa. Sorriso eu gosto. Que aí você manda dar da outra. Sério, dá um sorriso. Para! Dá um sorriso. Para, Sério. Oi, oi, amores. Tudo bem com vocês? Um beijo, porque comigo tá tudo ótimo. Oi, oi, amores. Tudo bom com vocês? Ah, não vou nem falar, né? Porque você já falou já, né? Então dane-se. Gente, vocês me pediram tanto. Mas tanto, mas tanto, mas tanto sempre. Chai, traz o Ian aqui no canal. Chai, faz vídeo com o Ian. Vocês pediram mais o Ian do que eu, sendo que o canal é meu e todo mundo quer ver quem? Eu deixei um vídeo lá na minha página no Facebook. Para! Pedindo perguntas pra mim, pro Ian, ou só pra mim, só pro Ian. Mas perguntas que nós dois pudéssemos responder. Teve pessoas que mandou em um único comentário, né? Várias perguntas e uma só. E aí... Uma entrevista. É, uma entrevista, como o Ian falou. E tipo, eu não tenho como responder uma entrevista, gente. Então eu vou responder uma pergunta só. E tem muitas e muitas perguntas repetidas. Então não tem como responder a de todo mundo. Eu vou responder uma só. Enfim, gente, é isso. Etiane Aline perguntou. Você sofre muito preconceito pelo fato do Ian te bancar? E ela fez mais umas 20 perguntas em um só comentário. Eu vou responder a primeira. Primeiro que eu acho o seguinte. Eu não sofro preconceito porque é a primeira que eu não sou bancada por ninguém. Porque eu também trabalho. Começa por aí. Eu ganho dinheiro também. Pode não ser rios de dinheiro, mas eu também ganho. Então, tipo, nada a ver. Minha mãe também me ajuda. Porque minha mãe, ela me dá algumas coisas. O Ian, obviamente, tem a maior parte de tudo isso, né? O Ian é o que mais investe em mim, né? Então, obviamente, aparenta que eu sou bancada e tudo mais. Então significa que eu sou sócio majoritário de você, né? É, um dia quando eu ganhar muito dinheiro, eu vou te devolver algumas coisas. Ah! Você vai me beliscando pra eu falar que sim, idiota. Você não vai ter isso como prova no futuro um dia. Para! Sim, tá bom. Ele tá me beliscando embaixo do banco. Enfim, é isso. Karina Rangel, vocês dois pensam em ter filhos? Eu penso em ter um filho só. Então a gente pretende ter um filho só. E não tem essa de quando, tá, gente? Thaísa Souza. Chai, depois que você e o Ian se batizaram, vocês deixaram de sair pra balada, curtir e tal? E aí? É, balada? O que que é isso? A gente já não vai na balada há muito tempo, né? Já tem muito tempo mesmo antes da gente se batizar e... A gente não sente falta, não. Você sente falta de pra fé, essas coisas? Não, eu sinto falta, não. Eu também não sinto falta, não. Priscila Santos, você já se mudou? Responde você essa. Falta pouco. Estamos quase lá. Falta pouco, gente. Só mais um pouquinho e vai estar tudo pronto. Rafaela Gomes, por que você e o Ian não aparecem mais juntos em vídeo? Tipo, trolando, saudades dessa época. Porque a Chayne, ela não ia aguentar minhas trollagens. Mentira, mas quando a gente estiver morando junto, a gente vai voltar a fazer trollagem, eu acho que sim. Mas pedi pro Ian pra dar um tempo porque eu não tinha mais vida. Eu ficava toda hora com medo do que poderia acontecer. Tipo, meu Deus, eu tô bebendo um suco. Vai que tem alguma coisa dentro desse meu suco. Eu vou descer a escada. Vai que o Ian me empurra da escada e tá com uma câmera. Então a minha vida tava bem chata. Mas eu sinto falta também, então fiquem ligados que talvez vai voltar algumas trollagens sim, tá? Nath e Diaguinho, Chayne, meu amor, manda um beijo. Beijo. Eu gostaria de saber o que mais te irrita no Ian e o que mais irrita nele em você. Primeiro responde o que você não gosta em mim. O que te irrita, né? O que eu faço, o que irrita. Quando eu tô fazendo... Fala alto. Quando eu estou fazendo alguma coisa, né? Aí você chega... Ian! O boneco, ele escuta a voz e ele responde a voz. Viu? Aham. Ah, isso é o que te irrita. Meu ouvido doeu, sabia? Ah, então. O que me irrita no Ian é eu estar falando com ele e ele estar dando atenção pra outra coisa. Do tipo, agora ele tem essa merda de Pokémon GO. Larga isso! Ele tá tipo... Aham. Tá bom. Uhum. E dane-se. Marichelle Bittencourt. Chay, qual a sua idade? Quanto tempo você e o Ian estão juntos? A minha idade? Eu tenho 19 anos. Responde quanto tempo a gente tá junto. Quanto tempo a gente tem junto? Tem quantos anos? Peraí, cara. Tu tá de sacanagem com a minha cara, Ian. Não, como aí, cara? Quantos anos você tem? 19. 19. Não mexe na cadeia. 16, 15... 4 anos e 1,5. Ah! Mas você tinha que saber isso? Eu acertei! Eu acertei! Cala a boca! Eu acertei! Cala a boca! Você tinha que saber disso na ponta da língua, meu amor. Perguntou quanto tempo tem que fazer a língua? Não, mas o problema é que a sua idade é errada. Eles não sabem disso. Então, eu me confundo. Cala a boca! Cala a boca! Priscila Diniz. Chá, antes do Ian, você já usava coisas boas sim ou não? Você imagina a sua vida sem o Ian? Bom, antes do Ian eu usava algumas coisas boas sim. Pelo amor de Deus. A menina perguntou se eu usava coisa boa. Claro que eu usava, gente. Acho que eu só não usava Michael Kors. Eu acho, sei lá. E eu não tinha algumas coisas que eu tenho, né? Não. É, mas eu usava sim. Ah, minha vida sem o Ian, eu não imagino. Eu tenho muito medo de acontecer alguma coisa com o Ian. Sei lá, estranho. Para! Às vezes eu tô com o ódio dele. Para, Bê. Às vezes eu tô com... Para, Ian! Você tá babando em mim, porcaria! Eu tava com uma convulsão aqui. Você não tava com atenção pro vídeo. Para de fazer isso. Deus castiga, sabia? Para de fazer gracinha, tá? Para de ficar fazendo show. Mas eu tenho muito medo de perder o Ian. Muito medo de... Sei lá. Às vezes eu olho pra ele e falo Meu Deus, se acontecer alguma coisa com o Ian, não pode. Ai, meu bebê. E, sei lá, eu penso em formar família com o Ian. Em ter filhinhos loiros, bonitos. Bem que eu gostaria de ter um filhinho daquele, sabe? De cabelo bem cacheadinho e tal. Mas o Ian não vai fazer esse tipo de filho, né? Já dá pra ver porquê. O Ian era loiro dos olhos azuis quando ele era criança. E eu sou morena, né, gente? Tenho cabelo liso também. Então é fato que meu filho vai ser o quê? Um branco azedo de cabelo liso. É fato. Andresa Cruz perguntou Qual a escolha mais difícil que ele, no caso você, já teve que tomar? Eu? Não sei. Que escolha mais difícil que ele já teve que tomar? Acho que eu nunca tive nenhuma escolha mais difícil pra mim tomar. Olha o que você também vai querer. Já tive, já? Não, nunca teve escolha difícil, né? Eu acho que não. Não, eu também nunca tive, não. Então não, nunca teve. Mariana Santana André, você acha que o Ian é fiel? Na hora da verdade, você é fiel? Eu sou fiel a quem? A mim? Por que eu sou fiel a tu? Por quê? Você tem alguma dúvida disso? Por que você é fiel a mim? Por quê, velho? Por quê? Porque você já me dá muito prejuízo sozinho, mas se eu tivesse outra. Agora falando sério. Bom, eu não tenho dúvidas que o Ian é fiel. Primeiro, claro, porque ele me ama, obviamente. Mas segundo também porque a gente tem um respeito, acima de tudo, com Deus. Uma pessoa ela é fiel a outra, no meu ponto de vista, porque ela ama aquela pessoa. Quando você resolve ficar com aquela pessoa, quando você resolve ter um relacionamento, casar, querer ter filhos, formar família, é porque você tem certeza que é aquela pessoa que você quer pro resto da sua vida, correto? Ah, ela até fica bem velhinha. Então pronto. E se você quer essa pessoa, você precisa de outra se você ama aquela? Não, não precisa. Você só precisa daquela, gente. E também tem a questão de você ter uma temência a Deus. Tem na Bíblia que quando você casa com uma pessoa, você foi lá, apresentou pra Deus o teu relacionamento, você casou com aquela pessoa, você tá com aquela pessoa. Gente, ali não é só você e aquela pessoa que tá envolvido. Tá envolvendo Deus. E Deus, ele não gosta de pessoas que, vamos dizer assim, você fez um compromisso, diante de Deus e você tá quebrando esse seu compromisso. A partir do momento que você trai aquela pessoa, você tá quebrando esse compromisso. E isso é errado. Chai, você e o Ian moram juntos? Responde. Eu só te visito, né? A gente vai morar juntos daqui a alguns dias. Tá vendo, gente? Ele só me visita, porque o Ian, ele mora sozinho, basicamente. Ele mora sozinho, é. E ele me visita aqui na casa da minha mãe e ele fica aqui na minha mãe também. Você dorme aqui direto? Não, geralmente não. Pronto de semana, velho. Ele dorme aqui, então a gente vai morar junto ainda, tá? Andréia Monteiro. O Ian é muito ciumento? Responde você. Eu, ciumento? É. Eu não. Tu é ciumento? Eu sou, eu acho que eu sou. Eu acho que eu sou mais do que você. Mas você é? Sou. O Ian, ele não é ciumento. Quer dizer, você às vezes tem ciúmes. Eu tenho amigos de quando eu estudei, fizeram um grupo e me colocaram nesse grupo, né? No WhatsApp. Aí um amigo meu veio falar comigo no privado. Aí ele pegou e começou a conversar comigo. A gente tava batendo altos papos e tal. Sem maldade nenhuma, gente. Juro, eu não tenho maldade. Aí o Ian ficou com ciúmes e falou, quem é esse garoto aqui? Não sei o que é. Aí eu fiquei, nossa, você é que ciúmes de mim. Como assim, baby? Tem que proteger meu bebêzinho, né? Pode me apertar. Isso dói, ó. Flávia Maria perguntou. Chai, onde foi o lugar mais inusitado que vocês já fizeram amor? Aonde? Aonde o quê? Eu vou responder esse tipo de coisa, tá louco? Também não lembro. Não, não lembro. Ah, eu olhei, ó. Mas eu vou falar, não deixa eu falar. Fala meu ouvido, então. Fala meu ouvido. Fala meu ouvido pra eu lembrar, porque eu não sei. Eu quero que você saiba. Fala. 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 Ah! Ah, é? Pode cria, gente. Eu tinha esquecido. E a última, gente. Cristiane Lacerda. Vocês já brigaram por conta de algum vídeo? Eu consegui vídeo. Vídeo? Algum vídeo que você já fez? Estrolagem comigo? E eu briguei? Sei lá, fiquei chateada. Não, acho que você briga comigo mais na hora de fazer seus vídeos, porque você fica muito estressada. Por quê? Não me toca! Fala baixo! Tá vendo que eu tô gravando? Gente, é muito difícil. Vocês não têm noção. Quando vocês estão por trás, aí vocês não sabem como é difícil organizar a iluminação. Eu me arrumar, eu pegar uma roupa que eu não usei. É muito chato. E eu não estou com o meu lugar de gravação. É aqui nesse... É em qualquer lugar, Chiane. Oi? Em qualquer lugar. Vê lá no... Vai abrir a porta de novo? Ah, não! Ok. Lá no apartamento dele, que ele morava antes, eu realmente fazia isso, porque ele tinha um quarto dele, e eu tinha um quarto pra mim. Só que ele invadia o meu quarto quando eu estava gravando. Gente, como assim? Ficava nervosa. Gente, então foram essas perguntas. Eu acho que a gente já respondeu algumas, né? Então já foi válido. Eu vou ver se eu trago essa belezinha aqui, só que não, para fazer outros vídeos. Só apagar o cachê. Meu Deus, ele é muito bebejão. Tudo bom, agora? Agora a gente pode terminar o vídeo. Então. Então... Tchau, 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 amores. Não, não é isso não. Não, não... Não... Então, gente, foi mais um vídeo. Até o próximo vídeo. Ele escuta tanto eu falar que ele já está memorizando na cabeça dele. Vamos lá. Vou deixar você terminar comigo. Então foi isso, gente. O vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dê o seu like. Se inscreva aqui abaixo no canal. Só isso. Tchau. Não, não é assim não. Então, até o próximo vídeo. Um beijo a todos vocês e... Tchau. 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 Tchau.